Após o governo do Estado assumir administrativamente a Santa Casa de Cuiabá, uma reunião foi requisitada aqui na sede do TRT pelo presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Mato Grosso, juntamente com a comissão de funcionários da instituição, com a presença também do procurador-geral do Estado, com o juiz auxiliar da presidência aqui do TRT e com o diretor financeiro da Santa Casa. Na pauta, as discussões são em torno de como chegar a um consenso para pagar os sete meses de salários atrasados que a instituição tem com os seus funcionários. A reunião foi convocada para que nós tenhamos, nesse primeiro momento, condições de dimensionar todas as necessidades que a Santa Casa e os trabalhadores têm, no sentido de operacionalizar os pagamentos e também com a participação do Estado de Mato Grosso, para que ele nos dê informações mais concretas, mais fidedignas a respeito dos repasses que eles eventualmente farão conforme decreto que foi publicado recentemente. Terminou aí essa reunião, o que ficou definido aqui? O que está definido aqui é um consenso por parte da Santa Casa, os líderes da Santa Casa estiveram presente. concordo que esse montante que o Estado vai repassar seja pago para a folha. Há uma concordância por parte do Estado que o montante que ela irá repassar também seja para pagar a folha. E o sindicato, por sua vez, concorda que seja para pagamento dos sete meses de salário. Então, o martelo está batido nesse quesito. O que ficou pendente é que haverá uma nova reunião para definição de data de quando é que o Estado vai fazer o aporte financeiro. Há já visto que na próxima terça-feira o Estado já terá os números de quanto vale a Santa Casa. Se é 400 mil mês, se é 500 mil mês. Sabendo desse montante, se for 400 mil mês, o Estado terá que fazer um aporte de adiantamento de parcelas, de aproximadamente 20 parcelas para dar 8 milhões para conseguir pagar quase a totalidade desses débitos hoje de sete meses. O André Lara, que é da comissão aqui dos funcionários da Santa Casa, como é que você sai dessa primeira reunião aí, que tem o objetivo de tratar especificamente a questão dos salários atrasados aí, os sete meses? Olá, na verdade nós saímos apreensivos, né? Que mais uma vez foi remarcado para uma próxima reunião, que no qual vai ser verificado ainda, no qual o sindicato vai nos repassar posicionamento de data e horário. Mas, como sempre, está sendo sempre na próxima, na próxima, vamos ver se esse próximo vai chegar logo e vai ser definido logo a situação que nós estamos passando, né? O procurador-geral do Estado, o doutor Francisco Assis, ele estava ali na mesa da rodada de conversas, ele fez alguma ponderação, como é que o Estado recebeu aí essa proposta aqui hoje colocada aqui na reunião? Bom, na verdade essa proposta, ela é fruto de uma conversa minha com o secretário Basílio. O secretário Basílio foi quem me provocou e disse que faria, calcula-se que seja 400 mil meses e que eles fariam adiantamento de 20 parcelas. Então, quem começou com esse valor não foi o sindicato, foi o secretário Basílio em nome do governo do Estado, que mandou me procurar para conversar. Diante dessa primeira conversa, eu fiz todas as amarrações necessárias para que acontecesse essa audiência da forma que ocorreu. Então, o que a gente quer nesse momento é que o Estado cumpra o primeiro que foi proposto para o sindicato, 20 parcelas de uma única vez, né? E que essa questão, ah, eu vou ver com fulano, com ciclano, beltrano, a gente já está convidando a Janaína Riva e o prefeito Emanuel Pinheiro para que estarem presentes, já para bater o martelo, falando, não, realmente, nós falamos lá atrás, nós vamos honrar com a palavra que foi dada. De tal forma que fique, pese o mínimo possível para o Estado, o Estado coloque mais 3 milhões e meio da parte do Estado, e seja feito o pagamento de uma única só vez, porque aqui na casa do TRT não tem nenhum problema, a Javisco Sindicato cumpriu, mais uma palavra, trouxe todos os processos, mês a mês, de outubro a abril, nome a nome, mês a mês, valor a valor, e a conta bancária de cada trabalhador.